Mas olha pro teu irmão, pra tua irmã e diga, eu vou orar por você Diga de novo, eu vou orar por você Diga de novo, eu vou orar por você Eu profetizo, a luta vai passar Eu vou orar por você Quero ouvir Eu vou orar De novo Eu vou orar E a tua história vai mudar E a sua história vai mudar Eu vou orar por você Pois de você Deus não Ele não desiste de você Você não está sozinho, você não está sozinha O Espírito Santo, Ele está agindo Ele está agindo por você Ainda que todo mundo tenha virado as costas, Ele não te virou as costas Ele está lutando por você Aleluia Eu vou orar por você Eu vou orar Eu profetizo a luta Eu profetizo a luta vai Eu vou orar Eu vou orar por você Eu vou orar por você Eu vou orar por você E a sua história vai mudar Eu vou orar por você Pois de você Deus não Desiste Só quem acredita no poder de adoração Levanta a mão pra adorar a Ele É a sua história vai mudar Eu vou orar por você Eu vou orar por você Vamos seguir